Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos filosofar um pouquinho, né? Se você tem paciência, vamos falar sobre a busca da verdade na maçonaria. Foi um pedido aqui de um querido e amado irmão aqui de Curitiba, Paraná. O irmão Rully, da ARLS, né? Augusto Respeitável Lore Simbólica Cruzeiro do Sul já tive aí há muito tempo atrás, né? Pediu para eu fazer uma visita, então eu sou péssimo para fazer visita em loja. Eu sou um véio que fica aqui em casa, né? Ainda mais que se frio, né? Frio pra caramba aqui em Curitiba. Mas muito agradecido também, convido os irmãos aí, os irmãos da Cruzeiro do Sul, principalmente o irmão Rully, que mandou a mensagem, né? A respeito dessa questão, né? Bom, então vamos lá, vamos lá para o vídeo, né? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez aqui no canal Fatos Maçônicos e quer descobrir a verdade sobre a maçonaria, o que os maçons buscam de verdade, né? Então, inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu like e ative as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam essa questão maçonaria tão peculiar, né? Pois bem, e também, obviamente, não posso deixar de recomendar aqui, mandar um forte abraço ao pessoal da Cruzeiro do Sul, né? O irmão Rully fez o comentário. E também a área de membros aqui do canal Fatos Maçônicos, nós temos uma área de membros muito bacana, com interatividade, assim, power! Toda semana vídeos, lives especiais, né? São vídeos exclusivos para a área de membros e também muito material dedicado a esse pessoal, né? Que colabora aqui com esse projeto Fatos Maçônicos, né? Então, e também não deixe de conhecer meus livros lá e os meus cursos, né? O Entenda a Maçonaria, o Tradição Maçônica, o Simpósio, o Seminário da Maçonaria Através dos Séculos, que você vai agregar muito conhecimento, né? E aguarde que sempre a gente está montando coisas novas aí. Então, a questão aqui é a seguinte, né? Eu peguei no... o irmão aqui mandou no Instagram, Instagram, né? Ele mandou aqui, ó. Irmão, pensando na palavra verdade, né? Tem como falar sobre o que seria a busca pela verdade que nós, maçons, buscamos eternamente? Parabéns pelos seus vídeos, estou sempre acompanhando, mesmo antes de iniciar na ordem. Daí ele se apresentou, né? Irmão Rully, da Cruzeiro do Sul, né? Dezesseis três oito... dezesseis zero três, perdão. Dezesseis zero três, lá aqui do Grande Oriente do Brasil, de Curitiba, né? Eu já tive, já como eu falei, eu já tive, faz algum tempo, já tive nessa loja, né? Fazendo visita, agora faz um tempinho, né? Estou devendo. Mas então, vamos lá, o que que é essa questão da verdade, né? O que que um maçom deve buscar, certo? Então a gente observa muita coisa, né? Se fala muito, né? Tem muito... Eu sempre... Eu montei esse canal, como eu falo desde o começo, para desanuviar todas essas histórias que tem sobre maçonaria, né? Muita gente, só para você que está chegando aqui agora, está vendo esse vídeo, né? E muita gente até que, sei lá... Enfim, tem contato com essa questão. Então, a maçonaria, quando ela foi montada, nós temos assim... O que que é maçonaria? A maçonaria, eu acho que a melhor definição que eu cheguei nesse tempo todo, né? Eu usurpei, assim, um termo da filosofia, né? Que é um ponto de convergência de uma série de linhas, né? Por que que é isso? Por que que quer dizer isso, né? Porque ela tem uma série de influências, né? Tem a influência dos operativos, né? Que geralmente, ouve aí, para quem não sabe também, né? Ouve um... A gente chama de paradigma de Robert Frickgold. Às vezes eu falo, se lê o pessoal, o pessoal fica assim, né? Então, era um irmão do século XIX, muito estudioso, certo? Que ele pegou... Ele faz parte lá da Quator Coronate, que é uma loja de estudos e pesquisas da maçonaria, certo? Lá, inglesa, né? Então, ele fez uma concatenação, assim, ele pegou uma série, um acervo do que havia de construção no mundo, vamos pôr desse jeito, né? De sindicatos, de... Como é que eu vou pôr assim? De grupos de pessoas que trabalhavam e se dedicavam à questão da construção, construção de catedral, né? Que você vê as guildas antigas, né? Mas é que guilda é muito amplo isso daí, né? Você tinha a guilda de pedreiro, tinha a guilda de borracheiro... Borracheiro não tinha, mas tinha de sapateiro, tinha de padeiro, tinha de todos os eros aí que você possa imaginar, né? Então, ou seja, para entender essas questões, a gente deve se transportar, procurar transportar mentalmente, né? História é bacana por causa disso, mas o lance, o clique da questão, a melhor estratégia que eu acho que eu aprendi no decorrer do tempo é você procurar entender, né? Porque a história é o papel, é o documento, é o que é contado oficialmente, através de livros, etc. Então, você tem essa questão, você deve se transportar, isso que eu quero dizer, né? Procurar se transportar e procurar entender o contexto, né? Aí, entender o contexto, eu delimito aqui como a antropologia, né? Ou seja, o desenvolvimento daquela ideia, certo? Então, aí, abre um leque muito interessante para uma série de entendimentos. Se você for, por exemplo, estudar religião, quer estudar o cristianismo, por exemplo, procure se colocar na época daquela parte que as escrituras estavam falando, certo? Então, você pega lá o Velho Testamento, pô, foi lá, sei lá, mil anos antes de Cristo, né? Tem escritos lá de mil anos antes de Cristo, lá da época do rei Salomão. Procure se transportar e entender como era a situação, né? Na época de Jesus, as mensagens que ele estava passando para quem estava falando. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Estou falando bem raso aqui, mas é bem isso aí. Você procurar se transportar e entender o contexto geral, assim, que você vai agregar muito mais conhecimento nessa questão, certo? E na maçonaria não pode ser diferente também, né? Então, como eu falei, ela é um ponto de convergência. A gente tem a documentação, existe essa documentação. Aqui no Brasil é muito fraco ainda, né? É muito falho. A gente tem algumas iniciativas, hoje em dia, mais de uns anos para cá, com o canal Fatos Maçônicos, com outras iniciativas de irmãos que escrevem blogs, que irmãos que têm podcasts, que têm outros canais aqui, né? Que eu sempre recomendo. O Papo Maçom, o Diego Franzen, maçonizando, né? O Guilherme, certo? O Papo de Bode, o Marcel também, né? O Papo de Bode. Enfim, tem uma série de canais para você acompanhar, na verdade, que são irmãos que, pô, eu tenho a maior admiração por todos, né? Que dão a cara para bater aqui. O André Muniz também, um puta conteúdo, assim, com o perdão da palavra, né? Mas, assim, olha, é um troço muito agregador, sabe? Muito diferente, por exemplo, de você pegar 10 anos atrás, né? 10 anos atrás tinha muito blog, eu já escrevia, né? Blog e tal, mas não tinha tanto essa interatividade com o Instagram, com o YouTube, né? De vídeos e tal, aquele negócio todo. Beleza. Então, a gente vai estudando essa questão, né? Eu falei de uma linha que é o dos operativos. As outras linhas são as tavernas, né? A maçonaria traz o agregado de muito conhecimento dessa questão, né? O que eram essas tavernas? Basicamente eram bares, como a gente conhece hoje, grosso modo falando, outra vez, né? Só que eles tinham um lugar especial, né? Acima, era uma sala especial, onde o pessoal fazia uma série de coisas, né? Era uma coisa muito, vamos pôr assim, muito liberal. No começo, essa questão começou em 1508, lá com a Era Elizabethana, né? São os clubes de cavalheiros onde a aristocracia, né? Aristos, né? Os melhores, né? Os melhores que estavam na cidade, tinham suas atividades comerciais, etc. E tal, estavam trabalhando e tal. À noite, iam lá no bar, tomavam uma, tinham um salão especial, né? E o conceito de tavernas, ele é um pouco complexo nesse sentido, né? Porque ele era uma hospedaria, né? Mas também era uma espécie de um clube, né? Então, no começo lá o pessoal fazia negócios, tinha jogatina, etc. E tal, durante um determinado tempo começou a ocorrer apresentações artísticas, né? Literatura, artes plásticas, certo? É teatro, essa coisa, faziam encenações. Então, isso daí começou a se desenvolver. Então, a maçonaria tem um quê dessa questão, sem dúvida nenhuma, né? E daí nós tínhamos as academias, né? Como a Academia de Marcílio Fitino, né? Que é uma delas, essa daí. Tinha a Academia na França, né? Que essas academias buscavam, dentro das suas áreas de especialidade, né? Trazer o conhecimento clássico da coisa, né? Que nem, por exemplo, o grau de mestre maçom é de 1725, né? Ele veio lá da Filosociite Apolline Engenharia et Musique, né? Uma academia que trabalhava com engenharia, com música e tinha as graduações, né? Tinha o grau de mestre. O grau de mestre na maçonaria era um título, né? Então, era o chefe lá, o chefe da reunião, certo? Ele possuía esse status, né? A partir de 1725, isso daí se tornou um grau, né? E começou a se desenrolar, sabe? Então, a maçonaria não foi uma coisa que veio pronta nesse sentido. Mas ela começou a agregar uma série de conhecimentos, o que era mais valioso, né? Na humanidade. Por isso que eu digo que a maçonaria é o grande recipiandário do maior dos conhecimentos que a humanidade pode oferecer, né? E dentre essas coisas, depois surgiu lá em 1736, por exemplo, estou fazendo um resumaço para você entender o que é a verdade da maçonaria, né? Surgiu a questão lá do Chevalier Ramsey, né? Com o seu famoso discurso, onde trazia essas raízes espirituais, os valores da Idade Média, etc e tal, né? E tem muito material disso aí que eu estou falando, detalhado, assim, super detalhado, lá no meu curso, lá em Tenda a Maçonaria, a tradição maçônica também, né? Cursos em vídeo lá no meu site. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos links, beleza? Certo? Então, tem muito material nesse sentido, certo? Então, você veja, operativos, né? Operativos, guildas, vamos por assim, operativos, né? De forma geral, que a maçonaria pegou esse modelo, esse paradigma, esse modelo dos construtores e agregou muitos símbolos, né? A gente usa lá o esquadro compasso, o malho cinzel, os aventais, as luvas, etc, que são, assim vamos dizer, paramentos, símbolos dos operativos. Mas a doutrina, ela é muito ampla, né? Ela traz, como você veja, a questão, por exemplo, das tavernas, traz essa questão do debate filosófico, dessa busca, da apresentação, certo? Até desse negócio, dessa convivência mais comum, mais descontraída, podemos dizer, né? Que se reflete no que a gente vê hoje nos ágapes que a gente tem na maçonaria, certo? Então, a maçonaria é muito bacana por conta disso, né? Mas qual que é o objetivo principal, qual que é a verdade que todo maçom deve buscar, como o nosso querido Rulli perguntou? É simples. Mas a maçonaria é um sistema, né? Que ele foi desenvolvido, ele foi, assim, vamos dizer, que nem eu falo, assim, tinha o Pitágoras, né? O Pitágoras, se você for um estudioso, né? Eu já fiz até, tenho aulas lá na Escola da Tradição, que fala sobre o conceito iniciático, né? E sobre essa questão dos versos de ouro, que é a única coisa que o mestre Pitágoras deixou pra gente, que ele conseguia ouvir a música das esferas, né? Pra você entender esse contexto, ele conseguia alcançar um plano mais sutil, né? E daí tem várias interpretações, como a interpretação platônica lá do mundo das ideias, né? Que tudo existe, certo? Etc e tal, né? O mundo mental, certo? O mundo metafísico, né? Um estado elevado de consciência. Ele conseguia tirar essas informações e trazer. Eu tô falando do Pitágoras, né? E a maçonaria tem muito dessa questão, né? Ela, não que a pessoa entre e vai conseguir alcançar esse grau de consciência. Deveria. Esse seria o objetivo, né? A maçonaria, ela traz, como eu falei, um modelo, um paradigma. E o maçom, quando é iniciado, recebe aquela influência espiritual vivo falando disso aqui, né? Recebe aquela chave. Aquela chave da iniciação, vamos supor de ser jeito. E essa chave abre uma porta. Só que você abre essa porta e você vai ver um corredor gigantesco na sua frente. Um corredor, como eu falo, se eu faço umas alegorias aqui, um corredor gigantesco, onde você vai caminhar. Vai caminhar, certo? Eu já fiz até uma coisa interessante, quando o pessoal fala, ah, o negócio das palavras, os maçons se identificam, né? Isso aí são coisas, são heranças dos operativos, pra você ter ideia, né? Então, eles trabalhavam nessa forma. Mas imagine você, o que é a maçonaria nesse sentido? Imagine você se transportar mentalmente. Eu não vou nem pôr figurinha nenhuma, mas imagine você, né? Na frente de um templo de sabedoria, né? Na frente de um templo de sabedoria, pode ser aquele templo grego, né? Que eu gosto, com aquelas colunas, né? Aquela escadaria, aquele frontão, né? Todo bonito, em mármore, branco, né? Você sobe lá, tem uma gigantesca porta, uma porta gigante, né? E ali você está com a chave, ali é o templo da sabedoria. Você vai abrir aquele templo e vai abrir a porta, as portas, né? Que são duas portas gigantes. Você vai abrir e você vai ver um grande corredor, como eu falei, né? Ou uma sala muito grande. E uma série de portas em volta de você. Imagine que cada uma dessas portas é uma imensa biblioteca, certo? Uma imensa biblioteca, que traz todo o conhecimento necessário. Aí que está o grande segredo da coisa, que a pessoa pensa. Ah, porque eu tenho a chave que abre. Você entrou para a maçonaria, certo? Você tem, recebeu uma chave. Vamos pôr assim até melhor, você recebeu um molho de chaves. Você recebeu uma chave que abre o templo principal e o molho de chaves que vai abrindo uma série de outras portas ali. Agora eu pergunto para você, maçom, o detentor das palavras dos sinais secretos da maçonaria, certo? Cada uma dessas palavras, desses sinais secretos, que são espalhados por esses graus que representam as portas, eles representam todo o conteúdo dentro daquela biblioteca, daquela sala específica que eu estou me referindo? Obviamente não. Então tem muita coisa a ser explorada, sabe? Então ser maçom, certo? Você tem que ter na cabeça o seguinte, o que eu penso, né? Eu sou gerente de projeto, né, Deus? Eu sempre penso, eu sempre... A minha cabeça funciona de forma sistemática nesse sentido. Então você vê, o começo de uma coisa, o alfa e o ômega, o fim, né? O começo e o fim, né? O começo e fim, né? Isso é um projeto. Você tem que saber onde está querendo chegar, né? Qual que é o objetivo da maçonaria, certo? O objetivo da maçonaria é fazer com que o homem encontre sua verdadeira natureza, né? Desbastando, né? Então usa de forma alegórica essa questão da pedra bruta, por exemplo. Então vai desbastando a pedra bruta, né? Vai se desvelando, né? Vai levantando. Existem muitos termos aí que são usados aí nas linhas esotéricas, né? E até as verdadeiras e as falsas também usam, né? Levantando os véus, né? Do conhecimento, os véus da sabedoria. Então, na verdade, é isso. É você aprofundar-se para levantar o véu. Para descobrir essa verdade. Você sabe, eu já estou falando para você, o objetivo da maçonaria é reencontrar com sua verdadeira natureza. Eu já falei várias vezes aqui. É você se tornar aquele Adam Kadmon lá da Kabbalah, por exemplo. Ou o Adão, como eu falo aqui, brincando de forma alegórica, trazendo essa alegoria do contexto judaico-cristão e até islâmico, a história do Adão, antes de morder a maçã, antes de se afastar da divindade. Ele era puro. E por conta de um feito lá, de morder o fruto proibido, ele acabou se afastando da divindade e cada vez mais se tornando humano, se entregando aos sentidos, aos instintos, principalmente. Então, foi se afastando dessa proporção mais maravilhosa que nós temos, que é a questão espiritual. Daí eu trago de novo o contexto pitagórico, da mônoda, da essência divina que cada um possui. Então, justamente o homem está em estado degenerativo por conta disso. A maçonaria seria justamente uma volta a esse estado adâmico, vamos pôr desse jeito. Ou seja, reintegrando a gente, cada um que busca, que faz a sua busca pessoal, com sua verdadeira natureza, natureza divina. Entendendo que, claro, para ser maçom tem que se conceber a existência de um plano espiritual. Isso aí é um papo para uma outra história. Mas é baseado na lógica. Nunca na superstição, nunca no diz que me diz, nunca na ignorância. Para ter esse tipo de entendimento, na verdade, tem que ser aberto e consciente. Mas não vamos tocar nesse assunto. O objetivo é esse, a busca da essência. Então, a verdade para o maçom é essa busca incessante. E quanto mais você busca, lembra daquela historinha lá das várias portas que você tem que passar, que são mais ou menos, a gente pode pôr assim dentro da questão da maçonaria, dos graus da maçonaria. É isso. É uma busca incessante. E como você pega um livro, por exemplo, você vai estudar. Você vai pegar um livro, você vai ler a primeira vez. Às vezes é uma ampaçã, uma leitura por cima, epitelial. E depois você vai estudando se o assunto lhe interessa, se você precisa conhecer aquele assunto. Você vai fazer uma leitura rápida e depois você vai aprofundando, vai vendo os detalhes. A maçonaria é mais ou menos desse jeito. Quer dizer, mais ou menos não, é desse jeito. Porque ela traz uma infinidade. Ela trabalha com os conceitos tradicionais. Conceitos da tradição, que são espalhados por várias e várias culturas. Então, é complexo, não é fácil. Existe uma grande complexidade nesse sentido. Então, claro que se deve estudar sempre. O objetivo tem que estar claro. Como eu falei, o alfa, você está aqui, você é um profano, por exemplo. Você busca a iniciação sabendo o contexto iniciático, que a iniciação é uma ação que muda sua condição, com o perdão da poesia. A iniciação é uma ação, ou seja, é um evento, um ritual, que você vai receber uma influência espiritual. E a ideia é que, se tudo correr certinho, você vai mudar a sua condição de profano para iniciado. E ali você vai ter, vamos dizer, a base necessária, a força, na verdade, para começar a trilhar esse caminho. Então, não é porque o cara entrou ontem na maçonaria que tudo vai se abrir. Não, exige saber aquele ponto final que eu falei, o objetivo de encontrar a sua verdadeira natureza. E caminhar, pesquisar, trazer, como eu falo, eu sempre falo, se você pegar os vídeos lá, ler, entender, compreender, fazer parte da natureza, observar as coisas, que nem no fantástico discurso do Chevalier Ramsey, entender quais são os contextos. E tem vídeos aqui que eu falo sobre cavaleiros templários, sobre valores, sobre virtudes. Quais são as virtudes, entender com profundidade. Você criar o conceito do que é fé, do que é esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força. Quais são os valores, a força, a proteção, o auxílio aos desamparados, certo? A lealdade, certo? Que são alguns dos valores das ordens de cavalaria da Idade Média que foram agregados no contexto da doutrina maçônica. Então, a maçonaria estuda isso. Ela te dá essas ferramentas para você sair de A, do alfa, para encontrar o ômega, o final. O final é isso. Essa é a grande verdade que o maçom deve buscar. Então, é isso, meu querido e amado irmão, amado irmão Rulli. Apareça quando puder na nossa loja aqui. Fica sempre aberto, os irmãos, certo? A loja para as visitas. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado, não deixando de salientar que muito disso que eu falei, na verdade, tudo está nos meus materiais, nos meus cursos, nos meus livros. Já são dezenas e dezenas de livros escritos no decorrer desses anos todos e cada vez mais produzindo esse negócio todo. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço.